Sejam bem-vindos ao Cabral do Morcego, meu nome é Fábio e é hora de voltar então aqui para as nossas tier listas. Vamos hoje eleger os melhores e piores eventos dos quadrinhos do Homem-Morcego. Em primeiro momento eu vou colocar suas mega sagas, aquelas que levaram um bom tempo, tipo o Cabral do Morcego, Terra de Ninguém, etc. Mas aí você ia discutir o quanto de tempo você pode abranger uma mega saga, quanto tempo tem que levar para ser considerada uma mega saga, quantos títulos tem que participar deste evento para se tornar uma mega saga. Aí eu resolvi colocar os vários eventos que a gente foi vendo com o passar do tempo nos quadrinhos desse personagem. Então você vai ver, por exemplo, os eventos mais recentes, tipo o Shadow War, Gotham War, que não acabou ainda, mas a gente já vai jogar com o Ruins. Antes já estou colocando aqui isso já de cara. Aí tem a Noite das Corujas, tem alguns que eu relutei em colocar, tipo o Rest in Peace. Alguns sites consideram como um evento do Batman, porque outras revistas acabam tendo participação nisso. Então eu resolvi dar uma boa abrangida ali para a gente pegar vários eventos e fazer uma tier list um pouco mais completa. Eventualmente eu devo ter esquecido algum ou outro, algum pequeno micro evento que aconteceu, mas enfim, paciência. Bora ranquear aqui, mas não esqueça de curtir, comentar este vídeo, quero saber também os melhores e piores eventos do Batman para você. E ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então está aqui nossa tier list, meus amigos. Os eventos que eu coloquei foi Gotopia, que ninguém lembra direito esse negócio. A última risada, temos Batman, Jogos de Guerra, Shadow War, Batalha pelo Capuz, Ano Zero. Temos aqui também Terramoto, Cataclismo. Tem aqui Contágio, que daí eu coloquei Contágio e Legal Demônio tudo junto, já que uma é sequência da outra basicamente. Tem aqui também A Guerra do Coringa, Terra de Ninguém, Gotham War, Rest in Peace, algum site que coloca como evento, porque tem outras revistas que fazem parte aqui da brincadeira. Troika, A Noite dos Homens Monstros, lá do Rebirth, Renascimento. A Noite das Corujas, Batman, Morte em Família, Morte da Família na verdade. Temos Wrecking, que é quando o Damian morre, temos algumas títulos que se interligam. Quero do Morcego, obviamente. Bruce Wayne Assassino, Barra Fugitivo. Temos Fear States, Endgame, que também tem algumas revistas que se interligam com o que aconteceu com o Bruce lá. Officer Down, Robin, War. E aqui então no nosso esquema nós temos o evento, o grande evento, muito bom, ok, ruim e esquecido. São aqueles que a gente não lembra nem de cara, porque enfim, é um evento que passou e nem a DC lembra hoje em dia. E vamos começar já por ele mesmo, vou colocar esse Gotopia aqui que eu confesso que olha, não sei de nada. Eu só sei da premissa que envolvia o fato do Magotan que estava um pouco mais utópica, esperançosa, junto inclusive com a atividade dos vigilantes da cidade. Tudo vai fazer parte de um plano espantalho. Mas ó, esse trabalho aí eu realmente, se é bom ou se é ruim, eu apaguei na minha mente quando eu li. Porque eu li, saiu aqui no Brasil pela editora Panini, mas realmente é uma coisa que é bem esquecida. É esquecível e esquecido, eu diria. Outro que eu vou colocar aqui é a última risada, quando nós temos o Coringa descobrindo que ele está com câncer terminal. E aí então é a bola, o último plano, tentando infectar várias pessoas com o seu gás e tentando Coringar elas para atacar toda a Gotham City. É um arco que inclusive tem lá o Asma Outurna praticamente matando o Coringa, mas o Coringa é revivido. Então enfim, é um negócio intenso. Mas é um arco de histórias, uma saga que nem a DC lembra direito. No Brasil ainda teve o lance que nós estávamos com a troca da DC da Abril para Panini. Então muito se perdeu desse trabalho aí. Eu lembro que na época a Panini teve que colocar alguns textos editoriais explicando o começo e o fim desse mega evento aí. Então realmente ele é bem esquecido, né? De novo, a DC nunca lançou direito encadernado disso, ninguém lembra dessa parada. E os esquecidos para mim fica nisso mesmo. Aí a gente tem aqui ruim, ok, muito bom e o evento. E ruim, meus amigos, já vamos colocar Gotham War, que a gente está discutindo recentemente. Um evento aí que tem seus baixos e baixos. Altos são pouquíssimos. Um evento que coloca umas maluquices envolvendo aí a Selina Caio com os seus planos de tentar ajudar Gotham City de uma maneira bizarra. O Batman enlouquecendo pra caramba. O Batman Família contrário ao Batman. Então é um evento aí que tem muitas críticas negativas. Em alguns momentos as histórias até que são bem legais de ler, assim, no sentido da leitura mesmo, narrativa. Mas ainda assim, a ideia como um todo, ela é bizarra e tem várias incongruências da maneira como você vê a Selina agindo numa revista em comparação a outra. Enfim, o negócio é tenebroso. Então vai já ruim. Não acabou ainda, faltam umas duas edições, mas a gente já vai colocar como ruim mesmo. Paciência, abraço. Outro mega evento aqui, mais ou menos. Que esse aqui, na verdade, não é mega evento. É um eventinho, eu diria, né? Que é Fear State aqui, do espantalho. Esse aqui, nossa, foi sofrível de ler, hein? Eu não curti esse negócio. O James Town the Fort, que é o idealizador aqui desse trabalho, ele já tava meio que de saída da DC. Toda a parte que envolve o Batman enfrentando lá os milicianos é ok, pra baixo. Talvez a parte que seja um pouco melhor é o núcleo do Asso Noturno lá tentando livrar a cidade, então, dos outros milicianos também. Então, enfim, é realmente um marco de histórias que eu acho, nossa, muito fraco. Ainda bem que acabou. É o que eu disse quando eu li a última edição, né? Tanto é que eu acho que na minha resenha tem isso. Isso tem na thumbnail. Ainda bem que acabou aqui. Porra, esse foi chato pra caramba. Vou colocar aqui também a Batalha pelo Capuz. Eu acho muito fraco esse negócio aqui, né? Eu acredito que nem precisava ter lançado essa parada aí, né? E a gente sabe que o Dick Grayson ia assumir o manto de Batman. Eles criaram todo um eventuzinho pra tentar colocar algo em cima, né? Capitalizar em cima disso. Não acho que seja uma história que seja necessário existir, inclusive. O próprio Grant Morrison falou, olha, se você quer só ler o que envolve o meu trabalho, só lê o meu trabalho mesmo. Não precisa ficar lendo essas outras coisas, esses periféricos. Não há necessidade. Então, eu acho bem passável pra baixo, assim. É ruim. Outro aqui, A Noite dos Homens Monstros. Esse aqui, na verdade, foi o primeiro eventinho que nós tivemos do Renascimento com os títulos do Batman. Que foi Batman Tech TV Comics. E assim foi indo. E era basicamente uma reimaginação do que é a história clássica dos Homens Monstros do Hugo Strange. Tanto é que Hugo Strange é o vilão aqui dessa trama. E aí você vê homens monstros, ou monstros gigantescos aparecendo em Gotham City. É bizarro. Você até vê nomes bons ali, né? O James Townsend Ford participando, o Tom King. Mas quem faz toda a ideia, quem trabalha mais é o Steve Orlando. Eu acho muito, mas muito fraquinho esse negócio. Até foi republicado no Brasil que nos encadenados já faz o Tom King, né? Batman o Tom King. Aparece encadenado aqui, mas pouco tem do Tom King. Então, na verdade, a Panini publicou pra você ter uma lógica aqui no sentido cronológico da parada. Mas é uma coisa que é bem esquecível. Esquecível de ruim assim mesmo, né? Então isso aí não vale a pena. Eu vou colocar também aqui a Guerra do Coringa. Essa Guerra do Coringa aqui, ela tem uma participação importante no que envolve o Batman hoje em dia. Quando o Batman perde seu dinheiro e assim por diante. Mas eu acho que é uma coisa bem, sabe? Qualquer nota. É bem fraquinho no desenvolvimento. É meio que é a fase do James Townsend Ford escrevendo Batman. Tem seus momentos interessantes, mas é fraco. Então, pra mim, esse é outro evento ali desse momento em vista do Batman que, nossa, não precisava, né? E eu acho que ruim, eu vou colocar esses aí, meus amigos. Agora nós vamos pra OK, né? Aqueles que são tipo, tá, uma leitura, tá bacana. Eu vou colocar o Shadow War já de cara. Esse último evento que o Joshua Wilson fez que unia as revistas do Batman, do Robin e também do Exterminador. E mostrou algumas consequências intensas lá. Talvez a gente poderia colocar quase ruim, mas ainda assim eu gostei de alguns desenvolvimentos. Porque o Joshua Wilson é um cara que escreve bem. Ele tava escrevendo os três títulos. Na época do Robin, do Exterminador e do Batman. Então, como era o único cara fazendo isso, então tá tudo bem. Juntou tudo ali, ficou bacana, ficou legal. Então, eu dou um OK. Simplesmente por ter o Joshua Wilson trabalhando com os três personagens. Aí eu vou colocar também Jogos de Guerra. Que é um evento que na primeira vez que eu li eu achei, sabe, ok. Ele é bacana. Tem uns momentos da Mulher Gato, que é de Brubaker, que é legal. O Greg Ruka trabalhando aqui, inclusive, o Máscara Negra. É interessante, mas ainda assim não é uma história que me conquista tanto, sabe. É uma história que eu acho que, como Mega Saga, aquela grande Mega Saga mesmo. Que a gente lembra, sei lá, aquela do Morcego. A gente lembra de Terra de Ninguém, etc. Ela é uma das mais baixas. E realmente você fica, puxa, talvez poderia ser melhor. Mas não é ruim. Então fica no OK. Tem algumas coisas que são discutíveis aqui, né. Nós temos um momento onde revelam que o Batman não é uma lenda urbana. Então quer dizer que o Gotham City, por um bom tempo, achava que o Batman realmente é uma lenda urbana? Estranho isso. Então tem umas coisas que são... Eu acho, sabe, não combina tanto. Aí eu vou colocar algumas histórias que são OK no sentido do evento especificamente. Que pra mim elas não socam como evento. Mas já que, enfim, aparecem, né. Que é, por exemplo, Morte em Família. Morte da Família, eu sempre confundo o nome, né. Que é que quando o Coringa, então, tira o rosto dele e acaba dominando o Gotham City. Ele aparece em vários títulos da Bat Família. Tem momentos que são interessantes. Quando ele enfrenta o Damian. Tem momentos que são mais pra baixo. Quando ele vai enfrentar o Robin Vermelho e o Capuz Vermelho. Tem momentos mais intensos. Quando ele vai enfrentar a Bárbara. Então acaba tendo uma montanha russa de sentimentos por ali. Então acho... OK. A história que envolve, na verdade, o título principal do Batman, lá. Que é enfrentando o Coringa realmente. É legal. Mais pro final que dá uma desandada. Mas... É uma história bacana. Eu, como evento, acho mais OK. O próprio Ano Zero também, como evento, acho bem OK, assim. E é uma história que... Ela tenta ser o Ano 1, mas não consegue. Mas a gente não tá avaliando a história do Ano Zero. Mas sim o evento do Ano Zero. Então é um evento OKzinho também, né. É só pra dizer que teve alguma coisa por ali. É a tentativa de capitalizar, né. Só que é diferente, por exemplo, do Abatar pelo Capuz. Que eu acho que é um evento que é inútil. Né. Porque você já pode seguir lá pra Batman e Robin tá tudo bem. O Ano Zero aqui, pelo menos, é um evento que... Ele é uma ramificação do próprio Ano Zero. Então não é tão desperdício assim. Porque eu não acho também que Ano Zero seja uma história que não dá pra ler. Dá pra ler. Não tem problema. Então penso pelo menos dessa maneira. Bem como coloco aqui essa história do Damien morrendo, né. Que é o Rest in Peace aqui do Damien. Também são momentos de luto envolvendo os personagens. Mas que são bem passáveis. Eu acho que, na verdade, dá pra colocar Esquecido, né. Porque, confesso que eu, assim, não lembro tanto. Eu lembro da história principal lá do Batman e Robin e do Peter G. Tomasi. Que realmente essa história, ela é interessante como você vai colocando os pontos do luto pra construir todos os sentimentos do Batman. Mas agora, como evento, eu acho bem, tipo... Teve alguma coisa, né. Então, na verdade, não é OK. É Esquecido, né. A gente nem lembra direito esse negócio aí. E eu acho que eu vou colocar Robin Wharton como Esquecido. Porque também não é uma coisa que seja tão marcante assim. Não que a história seja ruim, na verdade, né. Esse é um ponto importante. O Robin Wharton aqui, ele é bacana pela comemoração, inclusive, lá dos 75 anos do Robin e assim por diante. Então, na verdade, ele é OK, né. Eu vou colocar como OK o Robin Wharton. Não como Esquecido. A gente lembra um pouquinho, pelo menos. Agora, o Endgame, esse, na verdade, é um evento Esquecido. Porque esse aqui, realmente, não faz muito sentido. Eu confesso que eu só lembro da história principal do Batman. Não lembro, especificamente, do evento Endgame. Então, pra mim, não é um... Poderia dizer que é um evento que, realmente, é muito marcante. Bom, aqui, daí, não faria sentido colocar um no zero também. Porque também é só a história do ano zero que faz mais sentido. Num evento do ano zero. Então, vai ser Esquecido também. Olha aí, a gente vai mudando com o passar do tempo. Essa é a essência da coisa, né. Você vai aqui discutindo as coisas mentalmente. Porque eu estou conversando sozinho, só com a câmera. E aí, o negócio vai fluindo, veja só. Mas, voltando pro OK aqui, eu vou colocar também A Noite das Corujas. Que A Noite das Corujas tem os seus momentos interessantes. Eu gosto muito desse lance da A Noite das Corujas. Porque eu lembro também A Noite dos Mortos Vivos. Que as corujas, os Talon, eles têm muito esse lance de filme de zumbi. Então, pra mim, dá pra embarcar nessa brincadeira também como se fosse um grande filme de terror. Tem os seus momentos interessantes. Mas, também, não é o momento mais significativo de todo o trabalho. E aqui, ao contrário de Endgame, Ano Zero. Que, assim, você não lembra como eventos mesmo. O Batman aqui com A Noite das Corujas, ainda assim, lembra um pouco mais. Porque teve participações memoráveis. Por exemplo, Lás Noturno, com seus problemas com a corte das corujas. E também os outros personagens lidando, então, aí com a corte toda invadindo o Gotham City. Então, eu gosto desse momento. Eu acho OK. Eu acho interessante. E acredito que o OK eu vou ficar nisso mesmo. Não, acho que eu vou colocar Troika também. Troika é um invento que envolve a volta do KGB-sta. E alguns personagens lá da antiga União Soviética se juntando pra querer explodir o Gotham City. E aí, nós temos, inclusive, a volta do Batman Bruce Wayne. Tô de preso e tudo mais. Tem resenha no canal aqui dessa história. Ela é legal, assim, pela volta do Batman. Eu vi uma atuação maior do próprio Tim Drake, como o Robin, aqui, enfrentando, então, esses personagens aí, né? Da antiga União Soviética. Então, uma leitura aqui, ó. Show. Tá bom. Beleza. E aí, meus amigos, Rest in Peace. Rest in Peace, eu acho que ele entraia, na verdade, tal qual, por exemplo, esses três aqui, né? Que, como história do Batman, show. Como evento, né? Tipo, não tem tanta abrangência, assim, eu diria. Vou dizer pra vocês que as histórias que envolvem, por exemplo, o Dick Grayson lidando com a morte do Batman, né? A suposta morte do Batman e embarcando em usar o manto do Batman, que faz muito mais sentido aquelas histórias do Peter G. Thomas e as noturnas do que essa batalha pelo capuz. São boas. São legais como evento também. E é bem lembrada também essa fase do Peter G. Thomas, hein? Então, na verdade, eu vou colocar como muito bom. Porque, pensando bem, tem histórias bem legais fora também do ambiente do Batman. Então, eu vou colocar aí muito bom. Decidi que eu vou colocar. Vamos aproveitar aqui, então, colocar já outras coisas como muito bom. Vou colocar a queda do morcego como muito bom. É, tem, assim, é discutível. Eu vou dizer pra vocês que tem momentos que são estranhos da queda do morcego. Mas eu acredito que como evento, como as coisas vão se ligando no começo e como termina também, dá pra colocar como muito bom. Dá pra você fazer essa forcinha, ó. Dá pra gente considerar o muito bom. O grande problema é o meio ali com o Jean Paul Vale e a Israel ferrando tudo. Mas se você pesar o evento em Síndrome, ou pra caramba, teve um planejamento todo com algo que é bom desse trabalho todo, eu vou dar um ok. Eu vou dar um muito bom. Vai, vai, vai lá. Vai, vai na fé. Também vou colocar aqui Officer Down. Um evento pequeno, mas que envolve os vários títulos do universo do morcego mostrando o James Gordes sendo baleado. É, é um momento bem tenso. São várias histórias muito interessantes de como você vai construindo o Batman chateado com tudo, tentando pegar o bandido. Como você faz todo o interrogatório dele. O Gordon se aposentando no final. É triste o final também. Então, é um grande evento do Batman. Pouco lembrado, mas não no sentido de ser esquecido. Ele realmente tem a sua lembrança e deveria ser mais apreciado pelos fãs. Então, pra mim, é muito bom. E acaba sendo um evento mesmo, né? Porque você precisa de todos os títulos pra compor a história. Então, tem sentido também. Vou colocar como muito bom também Contágio. Gosto muito de Contágio. Todo o momento que envolve a chegada do vírus. Tim Drake sendo contaminado. Tem uma história que é tristíssima com o Tim. Tudo que você vai vendo posteriormente é isso. A corrida pra conseguir também a cura. Tem uns momentos intensos ali. Tem toda uma conversa do Batman com o Gordon também que vale muito a pena o quadrinho. Escrito pelo Alan Grant, se não tô enganado. Então, é um evento que é muito bom. Também colocar o Terremoto. O Terremoto tem ali vários momentos intensos, meus amigos. Realmente, é um período onde o Batman teve sua cidade toda destruída. E você vendo as pessoas passando por toda essa destruição. Nossa, eram histórias pesadas. Você tem toda a continuação também que é o Aftershock. Que foi publicado só uma vez no Brasil, nos formatinhos. Que, nossa, tem momentos que são também tristes pra caramba. Então, é um evento muito bom. Eu diria pra vocês. Vale uma leitura. E aí, então, nós vamos pro evento. Que, pra mim, é a Terra de Ninguém. Pra mim, é o grande evento do Batman. Quando a Glock tá toda detonada, toda destruída. Você tem o passo a passo do Batman tentando ali evitar maiores confrontos. Envolvendo gangues, assim por diante. Toda a apresentação também, que foi escrita pelo roteirista de De Volta pro Futuro, Bob Gale. Veja só, né? Com os desenhos do Alex Malieve. É muito bom como você vê o começo da saga. E você vê todo o desenvolvimento que demorou pra caramba, né? Pra ter um final. Terra de Ninguém foi realmente o evento, talvez, no sentido da duração também. Um dos maiores. A queda do morcego e Terra de Ninguém. Então, pau a pau nesse sentido. Mas, pra mim, no meu coração, é o evento. E coloco também aqui, assassino barra fugitivo. Esse aqui, eu com certeza acho. Com certeza não. Mas, eu acredito que muitas pessoas não colocariam como o evento do Batman. Mas, pra mim, é sim o evento do Batman. Porque, eu lembro que era uma história que você vê as dúvidas em relação ao Bruce Wayne. A Batfamília tentando encontrar algo que realmente provasse que o Batman inocente. Eles não conseguiam isso. Tem toda a revelação, um plot twist no final. Quem estava por trás disso tudo? Você fica apreensivo pra descobrir isso também. Então, isso fez com que o evento fosse muito bom. Eu gosto bastante. No Brasil, teve uma publicação diferente pela Panini. Que era um encadenado trazendo só o que envolvia a saga, especificamente. Mas, que na época, supriu o que a gente precisava. E é legal também o desenvolvimento próprio do Batman Bruce Wayne. Se encontrando com a sua identidade. Porque ele aqui, na verdade, quer acabar com o que é o Bruce Wayne. Quer ficar 100% como o Homem-Morcego. Sendo que a Batfamília não acredita nisso. É como se, assim... A gente vê Batman Gotham War aqui, né? Batman é o gato no Gotham War. A Batfamília se colocando contrário ao Batman, assim por diante. O Bruce cada vez parece que está abdicando do que é a identidade do próprio Bruce Wayne, né? É muito estranho. Até a ideia pode parecer interessante, mas a construção é horrível. E Batman assassino fugitivo faz isso de uma maneira muito melhor. Coloca a Batfamília contrário ao Bruce, mas de uma maneira que parece muito orgânico. Onde você vai fazendo discussões interessantes. Tem um dia que caiu na porrada com o Bruce. Mas faz sentido para a história. Inclusive é escrito pelo lugar de Brubaker. Então, para mim, realmente é um evento que deveria também ter mais notoriedade entre os fãs do Homem-Morcego no Brasil. Ou lá fora também. Mas é o evento. Para mim, realmente, é um grandíssimo evento. Então tá lá, meus amigos. Essa é a minha checklist aqui, né? Foi arrumando com o passar do tempo com vocês aqui, né? Durante as minhas perspectivas em vídeo. Mas eu coloco os esquecidos aqui. Que a maioria, tipo, é no sentido de que a gente não lembra direito. Ou pelo menos para mim, eu não lembro direito do evento. E como evento também, tanto faz. Aí temos o ruim, né? São esses eventos mais recentes, né? Tem Gotham War. Tem Fear State do Coringa aqui. Batalha pelo Capuzo eu acho fraco. Homens, monstas, acho fraco. Ok, Shadow War. Uma recente também, mas eu achei essa bacaninha. Jogos de Guerra. Temos aqui também a Morte da Família. Que esse aqui eu tô pensando se coloca o ruim. Vou deixar o quê? Não vou mudar. Mas tô quase colocando em ruim. Robin War, acho ok também. A Noite das Corujas e Troika. Aí muito bom, temos então aqui o Terremoto, Epidemia, Officer Down, Que é a do Morcego e Rest in Peace. E o evento, então, Terra de Ninguém e Batman Assassino Barra Fungitivo. Então tá lá, meus amigos. Essa foi difícil, hein? Foi difícil pensar em alguns casos aqui. Muitas variantes pra você analisar se é bom ou ruim ou coisa nesse sentido. Mas temos que escolher, né? Escolhas precisam ser feitas. Está aí, então, a minha. E antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do Grupo Descontos Canal lá no Telegram. Onde todo dia eu coloco uns contínios pra você, hein? Sempre tem alguma coisa interessante pra compartilhar lá. Seja da Panini, da Mão dos Infinitos, da Amazon. Então fica a dica. E se você for fazer suas compras nessas lojas citadas ou qualquer outra loja de internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela. Que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado. Os links estão na descrição. Lembrando, você não paga nada mais usando eles. Então, feitas as considerações, meus amigos. Quero saber de vocês também, hein? Quais são, então, os seus eventos de coração envolvendo os quadrinhos do Batman. Quais você odeia? Quais você acha ok? Coloque tudo aí. Vai que você não ache esquecido lá, por exemplo, a Última Risada ou mesmo o Gotopia. Vai que você gosta. Pode colocar aí. Traga tudo o que você acha. E além de comentar, aproveite e veja outros vídeos do canal. Como a nossa playlist de tier list e tops aí. Várias coisas já feitas por lá. Deixa aqui o emoji nos comentários pra simulizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra você noticar nos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveito que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.